A Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson existe para apoiar efetivamente os seus sócios e pessoas que tenham esta doença, no sentido de informar sobre a doença e sobre a forma como podem manusear e ingerir melhor os sintomas e também, obviamente, é uma responsabilidade sobre sensibilizar a população em geral sobre os sintomas desta doença. Concorremos às Bolsas de Cidadania da Rocha com este projeto do Coglen Move, no fundo, que é uma aula de grupo que nós estamos a proporcionar aos nossos sócios de acesso gratuito que possam realmente potencializar em saúde os benefícios sobre a voz, sobre a cognição e sobre o movimento. Neste momento temos 15 pessoas a participar. Quando temos os eventos em que realmente fazemos um convite geral, chegamos a ter 100 pessoas em quem estamos a aplicar este programa em si e temos sempre uma boa adesão. Portanto, as pessoas divertem-se, que é um elemento fundamental para o exercício e, por acima de tudo, mantê-los motivados para continuarem a fazer este tipo de atividades. Então, nós aplicamos este prémio em vários contextos diferentes. Portanto, um, estamos a aplicar uma vez por semana, sempre cá em Lisboa, uma aula aberta para as pessoas que se traduziu depois num projeto de investigação que conseguimos depois apresentar na Sociedade de Doenças de Movimento este ano, os resultados positivos do projeto. E depois, pontualmente, em situações como o Dia Mundial de Parkinson ou em atividades da Associação, em várias delegações, nós também aplicamos uma ação também para estes eventos. A resposta tem sido bastante positiva, porque os eventos vêm e depois gostam e voltam. Portanto, acho que o maior critério de sucesso é, de facto, se eles voltam sempre todas as semanas. E isto porque em Parkinson é muito difícil motivar as pessoas para qualquer tipo de atividade, atendendo à depressão e atendendo aos sintomas difíceis de gerir. O conseguirem sair de casa e virem todas as semanas só mostra o sucesso que realmente o projeto.